Eu acabei de cortar e pintar muito o meu cabelo, ele tava tipo um pouco abaixo do peito assim, tava até aqui e tava um pouquinho mais escuro, então eu cortei bastante e clareei bastante. Na verdade eu não acho que cortei bastante, porque eu sou corajosa, assim, eu não tenho medo de cortar, então eu tenho que brigar com o Proença, porque eu quero que ele corte mais e ele que não quer. Hoje eu tava afim até de uma franja que ele não me deixou cortar. Então eu não tenho medo, meu cabelo cresce rápido, então eu tava afim de, como o loiro estraga bastante, eu tava afim de cortar. Ainda não achei tão curto como eu gostaria, mas já foi uma mudança drástica, mas o loiro eu fiquei bem satisfeita, porque abriu bem, ficou bem claro e eu adoro mudar, acho que como toda mulher, né, quando eu tô de bobeira, se eu não tô trabalhando, se eu posso ter o cabelo que eu quero, eu adoro fazer umas mudanças, assim, então clareei bastante pro verão, cortei porque ele vai crescer rápido, então tira as pontinhas quebradas e adorei o resultado. Tomara que vocês também tenham gostado, tá bom? Um beijo! Tchau!